A manifestação ocorreu em frente ao prédio da Triunfo. Cerca de 40 caçambeiros protestam contra os atrasos no pagamento de serviços realizados pela cooperativa. Houve uma proposta com eles para fazer um pagamento parcelado. E este pagamento, neste contrato que foi feito parcelado, eles não cumprem até hoje. A dívida se estende desde 2008. No ano passado, os trabalhos foram interrompidos pelos próprios caçambeiros pela falta de pagamento. Hoje, correm atrás desses atrasos que, segundo eles, somam quase 300 mil reais. Tem meses que nos dão 20 mil reais e passam mais 3, 4, 5, 6 meses e não pagam nada. A conversa deles, que eles falam aqui, é que sempre não depende deles aqui. Depende lá de Curitiba para que haja negociação e vão enrolando. Sempre vai nesse rolo. De acordo com o Jairo, se uma solução não for apresentada em breve, medidas mais drásticas serão tomadas pela cooperativa. O pessoal, todos os associados estão querendo. Se a gente não conseguir uma proposta que venha nos dar algum recurso dessa dívida, a gente está querendo parar as frentes de obra deles para que eles sintam na pele o que é a necessidade de receber os seus faturamentos em dia.